Preparadas para... Não, bota assim. Ansiosos para o nosso novo documentário? Vou publicar a nossa foto aqui. Nós trabalhando para o nosso novo documentário. Sobre a fiscalização do povo munduruku, né? É diante dos garimpeiros, madeireiros, que esse vídeo que a gente quer fazer. É tipo um recado que a gente quer dar, assim. Aí a gente vai montar o roteiro e vai pegar uma entrevista do senhor falando sobre isso. Tem que mandar esse recado, né? Pois é. Para poder preservar a nossa Amazônia. A gente sabe que com a fala do presidente Bolsonaro, as invasões estão entrando. Ele vai destruir a nossa terra. E também acho que vai ser bem legal, porque vai mostrar também o trabalho do coletivo audiovisual no munduruku. É isso. Tá bom, então. Que é organizando para ir para a fiscalização. Acho que o dinheiro explicando sobre a auto-demarcação, né? No limite do território Saurema e Bambu, é onde estão muitos invasores de madeireiros, palmiteiros e garimpeiros. E a gente está muito preocupado e dizer para o presidente, se vocês não demarcar, a gente mesmo vai demarcar. A gente está aqui pronto para a guerra. Estamos aqui prontos para lutar. Quando eu entrei mesmo para a luta, para acompanhar as lideranças, foi em 2015. Na primeira etapa da auto-demarcação da terra indígena Saurema e Bambu. E eu perguntei para o papai o que eles iam fazer, né? Ele falou que eles iam auto-demarcar a terra indígena Saurema e Bambu. Aí eu falei que é auto-demarcar a terra indígena Saurema e Bambu. Aí ele falou, né? Bem aqui. Muito importante. É muito importante a gente ter uma terra demarcada e a gente mesmo estar preservando essa nossa floresta. É por isso que a gente, todo ano, a gente tem que fazer a limpeza, para a gente manter o limite limpo. Os ameaças estão vindo para o nosso território. Se a gente não lutar por essa terra, a gente vai perder. E falaram que iam fazer a auto-demarcação, que eles iam limpar uma área onde é para ser demarcada pelo governo, né? Que eles não estão separando os guerreiros, mostrando o mapa. Aí a gente vai voltar já para lá. E eu falei que eu queria ir, eu queria acompanhar, né? E veio uma jornalista. E eu acho que ela nunca tinha andado no mato, né? Aí a gente começou a oferecer ajuda, né? Aí ela falou se a gente não queria aprender a ligar a câmera ou filmar. Desde aí surgiu o coletivo audiovisual Munduruku, que leva o nome do território, o da Jakapapa Eipi. E a gente tem orgulho de o coletivo ter surgido dessa primeira luta a ser feita aqui no Médio Tapajós, né? Antes do grupo, né? A gente precisava de outras pessoas, jornalistas, né? A gente tinha que chamar. Então, hoje em dia, a gente tem esse grupo de mulheres para trabalhar nisso, né? Para denúncia e mostrar a realidade do que o nosso povo está vivendo. Atualmente, são três mulheres que estão no grupo do coletivo audiovisual, né? Eu, a Beca e a Rio Célia. Eu entrei nesse grupo porque é muito diferente de outras coisas que a gente faz aqui. Olha aqui, olha todo mundo. Um, dois, três e já. O que é que ficou legal? Dendo Twitter. É uma ferramenta muito importante. Ela fortalece a luta do povo Munduruku. Muitas pessoas não acreditam mais na fala, só na fala da gente. Eles acreditam ouvindo. Eu estava responsável ali para resistar, né? Qualquer momento a gente podia se topar com madeireiro, garimpeiro. Se a gente chegasse e contasse, ninguém não ia acreditar na gente, né? Mas eu tinha ido para me registrar. É muito arriscado também para nós, né? Porque eles sentem muito seguros. Eles falam, né? Que o Bolsonaro está ao lado deles e que a gente praticamente não é nada. A gente vai com aquela sensação assim, não sabe se volta. Ai, meu amor, mamãe cegou. Ai, meu amor, mamãe cegou. Vai dar tudo certo. O vídeo que a gente está fazendo aqui. Vai dar tudo certo. Tá faltando o que mais? Sabe o que? Ai, depois a gente escolhe. Eu peguei numa câmera, numa mobilização que estava tendo. A retirada dos madeireiros do território. Eu fui como guerreira, né? Eu pedi para mim fazer uma imagem com a câmera. Ai, a Beca foi e me ajudou. Beca... O que tu tá fazendo aí? Os madeireiros do outro lado do rio. Eu puxei o zoom e fiz a imagem. Consegui ver quantos madeireiros que tinha lá. Um, cinco, seis, sete, oito. Foi a primeira vez que eu peguei na câmera. Como era a floresta no seu tempo? Pensa aí. Então, bora. O tempo que eu era jovem, era a floresta vivo, verde. Era muito difícil a gente dizer que tem uma desmatação. Cada vez que aumenta a desmatação, essa derrubada dessas árvores, é mesmo que tá tirando pedaço da gente, pedaço do coração da gente. A gente sabe que ali tinha uma vida. E a floresta é importante pro nosso futuro e é importante pros animais que vivem dentro da casa dela. Aí a gente vê aqui tudo destruído. É muito triste pra gente. Quando a gente é da Amazônia, a gente sabe o que ela tá falando. Muitas vezes a gente sente impacto junto com ela, né? Então, a gente que fala por eles, né? Porque ele tá pedindo pra nós. Ele tá pedindo socorro, né? A fala do presidente Bolsonaro, ele fala que ele não vai demarcar nem um centímetro de terra. Por isso que o governo não quer demarcar essa terra. O foco dele pra botar esse pessoal é aqui. Madeireiro, as pessoas que griram a terra também, sojeiro, garimpeira. Se a mineração for legalizada, eles vão entrar. Todas as empresas estão de olho nessa terra aqui. A maioria dos mandorucu não quer que os garimpeiros destrojam seu território. O que vai ficar só o prejuízo, a destruição, a doença. Vamos fazer a pesquisa no sangue, a gente tá cheio de mercúrio. E a nossa alimentação, que é o peixe, tá tudo doente. Eu falo, não podemos mais comer o peixe do rio, porque está poluído. Tá contaminado pela... contaminado pelo mercúrio do garimpo. Pelo mercúrio do garimpo. Aqui, por causa de peixinho. A gente tem medo por causa dos nossos filhos, né? Mercúrio é uma doença que não tem cura, né? A gente já teve o caso de uma criança que já nasceu com deficiência, né? Nós, jovens mulheres indígenas ou mulheres munduruku? Mulheres munduruku. Nós, jovens mulheres munduruku. Acho que ficamos sem graça. Como? Nós, mulheres munduruku. Não é só nós que vivemos? Tá mudando? Eu, como jovem, a gente é jovem, a gente escuta que os nossos antepassados falavam que era diferente. Eu, como jovem, vejo como tudo mudou desde a época do meu pai. Nos dias de hoje, o rio está sujo. o que a gente mais vê é o desmatamento descontrolado na Amazônia. As queimadas estão destruindo tudo. A floresta está morrendo. cada ano nasce criança, né? Vários invasores, eles tentam negociar, né, com os caciques, mas os caciques estão sendo fortes ainda, né? Então, é isso que eu acho que dá mais força neles, né, de eles verem os netos deles para poder lutar. Então, eles ficam mais mais resistentes, né? A ida de Brasília, eu e a Beca, a gente foi como do coletivo, né? Filmar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL